Você pediu desculpas ao Denos? É difícil buscar perdão sem sentir que você merece. E como atravessaremos? Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o Espinheiro. Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o 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 rio. O perdão pode ser poderoso, até mesmo para quem não merece. Minha esposa vem se balançou.